Eles acabaram de chegar, mas já se sentem em casa. A equipe que faz o sítio do Picapó Amarelo é composta por dezenas de pessoas. Técnicos, produtores, diretores, atores, figurantes, muitos passam mais tempo aqui do que nas próprias casas. Não é à toa que eles acabaram formando uma família. Como você está se sentindo fazendo analisinho no sítio do Picapó Amarelo? É super legal, só achar que é uma boneca espleta como essa. Corta! Olha só, tem que fazer direito, tá? Isso vai acontecer aonde, Pedrinho? Nós tivemos uma corda. Goiabada de banana, banana de goiaba, goiabada de mamelo. Essa malinha, que é a roupinha da boneca, que é o corpinho da boneca. A calçalinha dela. Aqui, temos as perucas, que são várias. Todas são iguais, mas ela gosta mais da velhinha. A gente já tentou fazer nova, mas ela gosta das velhinhas. Esse vestidinho aqui, olha. Olha como é pequenininho. A Isabelle Drummond foi crescendo e o vestido foi tendo que aumentar também. Foram meses de pesquisa até chegar ao figurino usado hoje pela turma do sítio.